Doutrinação em sala de aula é um daqueles temas que até pouco tempo atrás muitos diziam que não acontecia com frequência, que era uma teoria da conspiração, imagine! Só que a pandemia e o ensino remoto trouxeram para dentro das nossas casas a sala de aula. E os pais começaram a acompanhar mais de perto o que é ensinado para os filhos e a forma como é ensinado. Especialmente os pais de adolescentes e pré-adolescentes que estão ali no fim do ensino fundamental ou no ensino médio começaram a ver de forma escancarada a doutrinação ideológica que é feita por professores militantes. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo e nesse vídeo vou trazer exemplos recentes de como professores de esquerda, tanto de escola pública quanto de escola particular, estão embutindo ideologia política e até mentiras na cabeça dos alunos. Só de denúncias de doutrinação em escolas daqui de Curitiba eu lembro de três, entre várias que eu recebi ao longo da pandemia, em vídeo e prints de tela. E não eram só de escola pública, como eu disse na apresentação do vídeo. Por acaso, essas três que eu vou citar eram todas de escolas particulares. Os professores estavam flagrantemente induzindo alunos a formar opiniões erradas sobre diversos assuntos. Em uma dessas aulas, o professor exibia numa tela comparações entre sistemas econômicos. Um professor de história comparando capitalismo e comunismo. O comunismo era mostrado como um sistema socioeconômico igualitário, em que todos têm oportunidades iguais e o mesmo estilo de vida. Só não dizia que quase todo mundo passa fome. É igual, portanto, na pobreza. Já o capitalismo era mostrado como o sistema em que as pessoas só pensam em dinheiro, só pensam em lucro, a mão de obra é explorada e há muita desigualdade social. O aluno era induzido a acreditar que o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, a maior parte de fome e continua matando, é um sistema bom. E o capitalismo, que gerou o momento mais próspero de toda a história da humanidade, é ruim. Na mesma escola, uma das mais caras de Curitiba, por sinal, um professor de ciências estava dando sugestões para os alunos sobre reciclagem de produtos. Pegou uma camiseta de uma campanha eleitoral com o rosto do presidente da república estampado, colocou num rodo e começou a limpar o chão. E disse algo do tipo, Um lixo desses, a gente não precisa jogar fora, pode usar para tirar a sujeira da casa. Um professor de geografia de um outro colégio particular de Curitiba foi flagrado, falando que as queimadas da Amazônia nunca existiram, mas que agora estavam fora de controle porque o governo é conservador e que os conservadores não se preocupam com o meio ambiente. E ainda falou em tom desafiador, intimidando mesmo os alunos, dizendo que desafiava algum aluno a apresentar um único caso de um conservador que defende o meio ambiente. Obviamente que a turma ali, formada por alunos de 12, 13, 14 anos, ficou calada. A pandemia e os decretos de lockdown obrigaram as escolas a implantar o ensino remoto. E com a casa transformada também em escola, muitos pais começaram a acompanhar mais de perto o estudo dos filhos e começaram a ver o que e como parte dos professores ensina. Apenas na última semana, a Gazeta do Povo recebeu, apurou e publicou duas denúncias de doutrinação ideológica em sala de aula. Uma delas era uma aula sobre nazifascismo numa escola católica vinculada à Universidade Católica de Brasília. A professora afirmou que o lema do presidente da república é fascista e ainda chegou ao cúmulo de dizer que se Jesus Cristo fosse vivo, seria de esquerda, porque os conservadores são intolerantes. A professora de história do nono ano do ensino fundamental assumiu para os alunos que é de esquerda e feminista e tentou passar as próprias convicções ideológicas, alterando a história para convencer os alunos a pensarem como ela. Ela afirmou, por exemplo, que o nazismo e o fascismo foram resultado do medo das elites que não queriam dividir tudo o que tinham com todos. A fala dela foi exatamente assim, abre aspas, a classe média e a alta classe, eles não vão querer dar tudo o que tem, dar todo o dinheiro que tem, dividir tudo entre todos. Então, se tinha muito medo de comunismo na época e é por isso que esses regimes vão ganhar força, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Fecha aspas. A professora também repetiu aquela narrativa fantasiosa que a esquerda adora disseminar, de que só a esquerdista pensa nos outros, só a esquerdista tem bom coração, só a esquerda busca direitos e luta por liberdade, o que obviamente é uma grande mentira. A própria pandemia mostrou que foram os apoiadores do presidente considerados de direita que ousaram ir para a rua, exigir o respeito à Constituição, o respeito às liberdades individuais, ao direito de ir e vir, ao direito de trabalhar que estava sendo usurpado pelos prefeitos e governadores com decretos exagerados de lockdown e toques de recolher. Durante 35 minutos seguidos, essa professora declaradamente militante discorreu sobre uma série de mentiras e ideias deturpadas também. Ela disse que os esquerdistas são perseguidos pela extrema direita porque defendem o social, defendem os direitos, lutam por igualdade, por liberdade. E repare no absurdo, embora o tema da aula fosse nazifascismo, ela achou por bem misturar religião e política e afirmou que Jesus Cristo, se fosse vivo, seria de esquerda porque se preocupa ou se preocuparia com o social, como se pessoas de direita não se preocupassem com o social. Olha o que ela disse num trecho da aula que foi gravado por alguns alunos. Abre aspas. Fecha aspas. Aqui ela já mistura tudo, deturpa o conceito de igualdade. O fato de a direita defender a família tradicional não quer dizer que seja contra a liberdade de as pessoas escolherem seus parceiros e viverem como quiserem. A direita só não admite a destruição da família, a destruição que a esquerda prega, querendo, por exemplo, abolir do vocabulário a palavra mãe, como sugeriu recentemente, já mostrei em outro vídeo, uma ONG britânica, quer abolir a palavra mãe, toda a humanidade para de usar esse termo e alguns outros termos relacionados à maternidade apenas para não melindrar uma minoria entre a minoria LGBT, para não melindrar aquelas mulheres biológicas que tiveram filhos e depois resolveram se vestir de homem ou fazer cirurgia até de mudança de sexo porque se sentiam como sendo do sexo masculino. Então essas mães não querem mais ser chamadas de mães e por isso ninguém mais pode usar a palavra mãe e a maternidade fica relegada a um segundo plano. Querem substituir a palavra mãe por genitor que deu à luz. A professora também aproveitou a aula sobre nazifascismo para criticar o presidente Bolsonaro e mentir para os alunos. Ela falou o seguinte, você já ouviu aquela expressão Deus acima de todos? Já ouviram? Essa expressão é uma expressão fascista. A reportagem da Gazeta tentou ouvir a direção da escola, mas a resposta que obteve foi de que a direção está apurando as informações necessárias para esclarecer as circunstâncias e que está em contato direto com todas as partes envolvidas. Vamos ver como vai acabar essa história. Outro caso também ocorrido numa aula de história foi relatado por uma estudante de segundo ano do ensino médio de uma escola pública estadual de Maringá, no Paraná. A aluna foi silenciada pelo professor depois de questionar a politização da aula e as informações erradas que ele trazia. O professor falava sobre compra de vacinas de Covid numa aula de história, isso, criticando a atuação do governo federal e trazendo aquela sequência de narrativas já desmontadas pela realidade dos fatos, dizendo que a vacina da Pfizer foi comprada com atraso e que por isso 500 mil brasileiros morreram e que a culpa era do presidente. A aluna reagiu tentando argumentar, trazendo algumas notícias mais recentes e o professor acabou desligando o áudio dela, impedindo que ela falasse e ainda desmoralizou a aluna perante a turma. Ele disse que não aceitava gente que defende genocida. Toda a ação foi filmada pela aluna que tem 16 anos. Olha, antes da pandemia, casos como esse ainda eram em menor número, abafados. A gente tinha a impressão mesmo de que não aconteciam com tanta frequência, mas é porque as pessoas, as pessoas, os alunos, tinham medo de denunciar, caíam numa espiral do silêncio. Funcionava assim. Quem ousava denunciar era logo taxado de perseguir professores, de ser contra a autonomia do professor ou de estar inventando uma teoria da conspiração, de estar exagerando nos fatos e virava vítima daquelas redes de internet, de militância virtual, que começam a infernizar a vida da pessoa, perseguir mesmo, difamar, assassinar a reputação. Então, alunos que são pré-adolescentes ou adolescentes ou muito jovens, no caso dos universitários, preferiam mesmo ficar em silêncio do que virar alvo dessa corrente de ódio que promove mesmo essa perseguição a quem ousa denunciar a militância dos professores em sala de aula. Mas o ensino remoto está fazendo os pais entrarem com mais força nessa briga. Esses casos todos mostram como é importante os pais ficarem de olho no que os alunos estudam e principalmente na forma como os professores estão passando o conhecimento. É importante até acessar as aulas que ficam gravadas para ver como isso está sendo passado para os alunos. E é importante também conversar com os filhos sempre que perceber que os conteúdos estão distorcidos, que estão sendo repassados de uma forma errada, que mentiras estão sendo ditas para criar na cabeça dos jovens uma ideia errada de mundo, inverter valores, transformar estudantes em militantes cegos com mente doutrinada. Todo cuidado é pouco, mas o momento é único. A escola está dentro das nossas casas e somos nós que estamos no comando da educação dos nossos filhos. Para encerrar, trago uma notícia inspiradora dos Estados Unidos, que também foi publicada nos últimos dias pela Gazeta do Povo. Mostra que a doutrinação nas escolas começa a ser combatida por lá, porque sim, nos Estados Unidos também tem esse problema. Ele não é exclusivo do Brasil. Os Estados Unidos enfrentam muita militância dentro da sala de aula, especialmente por conta do governo liberal conservador do ex-presidente Trump. Então, isso se acentuou nos últimos anos. A notícia que serve de inspiração para nós é que no estado da Flórida, uma medida assinada pelo governador vai tornar obrigatório o ensino sobre os riscos dos regimes comunistas e totalitários. O tema será abordado nas aulas de educação cívica de escolas e colégios públicos estaduais. Nas palavras do próprio governador da Flórida, a intenção é ensinar às crianças que governos comunistas e totalitários são maus. No momento da assinatura da medida, o governador lembrou o caso de Cuba, que é comunista, fica perto da Flórida e de onde saem milhares de refugiados para ir morar na Flórida. E citou ainda um país asiático que já guerreou com os Estados Unidos e que até hoje manda muitos imigrantes para morar nos Estados Unidos, especificamente na Flórida. Então, abre aspas para o governador. Por que alguém fugiria através de águas infestadas de tubarões, saindo de Cuba para vir para o sul da Flórida? Por que alguém deixaria um lugar como o Vietnã? Por que as pessoas deixariam esses países e arriscariam suas vidas para poder vir morar aqui? É importante que os alunos entendam isso. Fecha aspas. O governador ainda assinou outra medida que permite aos estudantes universitários de universidades estaduais expressar suas opiniões e suas ideias, mesmo que elas sejam divergentes das opiniões e das ideias da maioria. Parece óbvio, mas esses estudantes estavam evidentemente sendo tolidos no seu direito de expressão por professores militantes. Segundo o governador, abre aspas de novo, costumava-se pensar que um campus universitário era um lugar onde você seria exposto a muitas ideias diferentes. Infelizmente, agora esses ambientes são mais intelectualmente repressivos. Bom, espera-se que com a medida isso mude. Eu me despeço agradecendo aos assinantes da Gazeta do Povo que permitem a manutenção do jornal, permitem que o jornal continue produzindo conteúdos como esse, inclusive liberando o conteúdo para pessoas que não assinam ainda a Gazeta do Povo. E se você não é assinante, tem vontade de conhecer o nosso trabalho, eu te convido a apontar a câmera do celular para o código que aparece na tela. Ali tem uma promoção, você vai pagar R$ 0,99 no primeiro mês como uma degustação para conhecer o nosso conteúdo completo e depois passa a assinar por R$ 21,90, tendo acesso a conteúdos exclusivos de mais de 40 colunistas, além de toda a cobertura do jornal. Te espero lá na Gazeta. e aí aqui